Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo de regras voltando. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no nosso canal para estar acompanhando todas as novidades e tudo mais, nos seguir nas redes sociais, no nosso podcast, o Papo de Eduz. E se quiser falar com a gente, procura lá no Facebook o linkzinho lá para o nosso grupo do WhatsApp, se ainda estiver ativo. Se não, manda uma mensagenzinha aí nas nossas redes sociais e a gente adiciona vocês no grupo lá. E hoje eu vou falar aqui, ó, mais um Tick to Ride, dessa vez o Países Nórdicos. Essa cópia aqui que quem liberou para nós foi o pessoal da Tavula Games aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pelo empréstimo para a gente poder gravar. Vou deixar o linkzinho da loja, quem é da região de Porto Alegre, quiser conhecer a loja, o pessoal faz entrega ali também, comida e entrega, dá para não pagar o frete. Muito bem! Países Nórdicos, pessoal, é legal o seguinte, uma coisa que é bem diferente de jogo, ele é um jogo para dois ou três jogadores. Quem nos acompanha aí já viu o nosso podcast, não tem uma atrasa, a gente fez, né? Jogos para um, dois ou três jogadores. E na época eu não tinha jogado ainda o Tick to Ride, Países Nórdicos. E olha se fosse hoje, aqui meu jogo para três jogadores, né? Para ser específico dois ou três, é uma coisa que não é muito comum, né? Eu achei bem interessante, assim. Joguei ele faz um mês aí, pela primeira vez, lá no Amigos Tabuleiro, que ocorreu em dezembro no Arcádia, no clube aqui de Porto Alegre. E, realmente, o jogo é bem bacana, ele lembra muito as mecânicas do Europa, para quem jogou, vou deixar o cardzinho aqui com as regras do Europa, para quem quiser conhecer. Ele tem a questão dos túneis, das balsas, ele não tem as estações, tu não pode usar os Coringas nas rotas normais, apenas os túneis das balsas, como eu vou explicar. Tem uma rota bem longa, de nove túneis, que tem uma mecânica um pouco diferente também. Então ele traz algumas inovações, tu pode, como tu não pode usar o Coringa em todas as rotas, tu pode comprar ali esses dois Coringas, uma rodada, coisa que não podia usar o Tic-to-Rides. Então, bem divertido. Dois a três jogadores, partida aí de 40 minutos a uma hora, mais ou menos. Para quem já jogou, vai demorar 40 minutos ali, bem legal. Então, o mapa dos países nórdicos aí, Dinamarca, Suécia, e aí vai. Certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, o Tic-to-Rides, país norte, recomendo, gostei bastante, para quem gosta de Tic-to-Rides, bem legal esse aí. Vamos lá para as regras, valeu! Muito bem, pessoal, está aqui então o Tic-to-Rides, aberto na mesa aqui, vou explicar passo a passo para vocês o setup. Então, países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Suécia, Noruega, aqui tem uma parte de Tallinn, que eu acho que é a capital da Letônia, não aparece a Islândia nesse mapa, mas beleza. Vamos lá. Primeira coisa que dá para notar é que o mapa aqui não é na horizontal, como são os mapas normalmente do Tic-to-Rides, ele é na vertical. Mas, ok, eu botei assim para ficar melhor para gravar, para ficar melhor na mesa distribuída. Então, vamos lá, setup. Primeira coisa, como eu falei, o jogo é até de dois ou três jogadores, eu botei aqui só para dois, muda só uma coisinha na regra que eu vou explicar ali. Então, cada um recebe 40 trenzinhos cada e ainda tem 5 de cada cor sobressalente. O pessoal, normalmente, nesse jogo, vem uns trenzinhos sobressalentes se perder. Na sequência, você vai pegar esse baralho aqui, que é o baralho dos vagões. São 8 cores, 12 cartas de cada cor, mais 14 locomotivas, que são essas coloridinhas aqui, que é o Coringa. E você vai distribuir 4 para cada jogador, que são essas cartas que eu botei aqui. Então, cada um começa com 4 cartas. Aí, o jogador vai poder olhar a sua mão lá, ver o que ele recebeu. Tudo bem, vou botar aqui para o lado, só para não atrapalhar. Muito bem. Aí, o que acontece? Depois, você vai pegar esse deckzinho, vai botar aqui, vai fazer uma pilha de compras e vai abrir 5 cartas. Está vendo que eu abri aqui 5 cartas? Então, fica assim esse deck. Uma primeira diferença é o seguinte. Em alguns Ticket Rides, na maioria deles, tem um problema. Se tiver tantas locomotivas abertas, tem que pegar, descartar e abrir de novo. Aqui não, tá? Aqui não tem problema. Pode ter quantas locomotivas quiser nesse aqui. Pronto. Na sequência, a gente vai pegar o deck de tickets, que são os objetivos do jogo, que ligam dois pontos da cidade e tudo mais. Na cidade não, né? Ligam duas cidades. E tu vai dar 5 para cada jogador, né? Então, 1, 2, 3... Opa! Essa carta aqui não deveria estar aqui. 1, 2, 4, 5 para cada um. E aí, os jogadores vão olhar essas cartas, tá? Só para vocês entenderem quem... Olha só. A carta tem o seguinte. Ela tem um mapinha mostrando mais ou menos a posição das cidades no mapa. Tem o nome das cidades que ela liga e a pontuação que ela dá no final do jogo. Isso são as informações. Então, essa aqui é uma carta que dá 10 pontos no final do jogo. E ela liga Estocolmo à Kayani. Que eu não sei se é assim que fala, tá, pessoal? Desculpa. Então, e aqui tem outras cartas. O que o jogador vai fazer no início do jogo? Ele vai olhar essas cartas, né? Porque algumas estão mais próximas, outras não. Ele pode aproveitar algumas rotas para fazer mais de uma. Ele vai olhar essas 5 e vai escolher 2. Ou, desculpa, pelo menos 2. Tu tem que ficar com pelo menos 2 dessas cartas. Tu quer ficar com 5? Pode ficar. Quer ficar com 4? Pode ficar. 3? 2? Tu só não pode ficar com menos de 2, né? Uma ou nenhuma. Então, vamos dizer que esse jogador escolhe 4. As que ele não escolheu, vai direto para a caixa. Sai do jogo. E esse aqui vai ser os objetivos dele no jogo. O outro jogador faz a mesma coisa. Vamos dizer que ele escolhe só 2. As outras 3 vão para a caixa do jogo. Ele não vai utilizar na partida. Ainda deixa separado aqui, ó. Essa carta de bônus de final do jogo. Que é o quê? É quem completa mais tickets no final do jogo. Vai ganhar uma pontuaçãozinha essa, 10 pontos. Diferente de outros Ticket to Ride, que normalmente é a maior rota, né? Aqui não. Aqui é a maior quantidade de tickets. E tá aí. Pronto para jogar. Ticket to Ride. Setup fácil, rápido, né? O que mais é trabalho é se tu tem toque e ajeitar assim os trenzinhos, né? Como eu ajeitei aqui, tá? Mas eu ajeitei mais para deixar bonito. Muito bem. Quais são as ações que os jogadores podem fazer? Tu pode fazer 3 ações diferentes ou melhor. Tu vai fazer 1 ação por turno. Fez 1 ação. Acabou a tua vez. De 3 possíveis, tá? Quais são as ações possíveis? A primeira ação é a mais básica delas. Deixa eu tirar de novo essas cartas daqui para não atrapalhar. A mais básica delas é comprar cartas. Aí é assim, ó. Tu vai sempre comprar duas cartas nesse jogo. Diferente de outros Ticket to Ride, tu pode comprar 2 Coringas, por exemplo. Não tem problema. Em outros Ticket to Ride, o pessoal sabe. Quando tu compra a Coringa, tu só pode comprar ele. Não pode comprar 2. Nesse aqui não tem problema. Tu pode comprar. Então, como é que tu vai comprar cartas? Tu vai comprar 2. Basicamente, tem 3 maneiras de tu comprar cartas. A primeira, por exemplo, é tu comprar uma dessas cartas abertas. Então, tu pega ela, bota na tua mão e abre uma nova. E aí, tu pode escolher qualquer uma dessas cartas aqui para comprar. De novo, se abrir um novo Coringa aqui, tu pode comprar esse Coringa. Então, tu poderia comprar essa carta e abrir uma nova carta. Por exemplo, outro Coringa. Outra maneira de comprar. Tu pode, por exemplo, comprar uma carta daqui, abrir a próxima e comprar a outra às escuras aqui, direto do baralho. Olha só. Essa aqui ia ter dado uma baita sorte. Outro Coringa. E a terceira maneira que tu pode comprar a carta é comprar direto duas escondidas. Tu pega aqui, vem aqui, pega duas cartinhas e bota na tua mão. Tu vai comprar sempre duas cartas nesse jogo. Inclusive, podem ser dois Coringas. Se tiver dois Coringas na mesa aqui, tu pode pegar um, abre e vai lá e pega o outro que está ali. Não tem problema. Primeira ação, então, comprar cartas. Segunda ação. A segunda ação é construir rotas. Ou melhor, tomar posse de rotas. Aí eu já vou explicar qual é a diferença do jogo para dois e três jogadores. Nessas rotas duplas, por exemplo, essas cidades aqui têm duas possibilidades. Ou a rota rosa ou a amarela. No jogo de jogadores, só pode usar uma. No momento que um construiu aqui, o outro não pode construir do ladinho. No jogo de três jogadores, se um construiu aqui, o outro jogador pode aqui. Tu não pode o mesmo jogador controlar as duas. Aqui tem algumas diferenças. Vamos lá. Primeiro tipo de rota que a gente vai falar são as rotas comuns, que são as rotas em terra. Está vendo? São essas rotinhas aqui que estão, esses quadradinhos. Por quê? Existem três tipos. Existem elas. Existem os túneis que têm esse contornozinho diferente aqui. Se tu for ver, aqui é um túnel, aqui é um túnel, aqui é um túnel, aqui é um túnel. E tem as balsas, que aparecem sempre um símbolo de uma locomotiva nelas. Então, isso aqui são as balsas. Está vendo que elas passam pela água. Então, vamos começar pelas rotas em terra. Como é que tu faz para construir uma rota em terra? Tu vai reivindicar. Tu só pode reivindicar uma por vez. Tu tem que reivindicar toda ela. Tu não constrói um pedacinho. Tu constrói toda a rota. Então, vamos pegar. Esse exemplo aqui. Se eu quisesse fazer essa rota, eu preciso ter três cartas amarelas. Então, tu vai pegar, vai baixar da tua mão, três cartas amarelas. Vai mostrar até aqui as três amarelas. E vai pegar e vai botar os trenzinhos aqui. Um trenzinho. Dois trenzinhos. Três trenzinhos. Pronto. Acabou a tua vez. Tu fez uma ação, controlou uma rota, já é o próximo jogador. Alguns detalhes. Ah, eu posso usar a coringa para construir estilo rota? Não. Diferente de outros Street Rides, eu não poderia construir ela assim, usando um coringa. Os coringas são só usados em balsas e túneis desse jogo. Então, tu não pode. Aqui, tu tem que ter todas as cores mesmo. Para construir. O que são essas rotas cinzas? Está vendo? Tem umas rotas cinzas. Não existe carta cinza. O que é o cinza? O cinza, tu pode usar qualquer cor, mas todas iguais. Então, por exemplo, eu poderia usar essas três amarelas. Ao invés de construir ali, eu poderia usar aqui. Poderiam ser três azuis, três pretas, três vermelhas, três verdes. Qualquer três cartas iguais. Essas aqui, por exemplo, são quatro cartas. Então, tu construiu, tu vai fazer o quê? Tu vai andar. Um vagão anda um, dois vagões anda três, três vagões, que é o caso, anda quatro. Então, ele andaria quatro. Cinco vagões anda dez, seis vagões anda quinze e nove vagões, que essa daqui anda vinte e sete. Detalhe, dessas rotas terrestres, existe essa rota aqui de Murumask até Liesk. Não sei assim que você fala, tá? Sei assim que fala. Muito bem. O que tu vai fazer? Essa rota, ela tem nove. Essa rota, o que tu pode fazer? Tu pode usar quantas cartas tu tiver iguais e para cada carta que faltar, tu pode usar outras quatro cartas qualquer. Por exemplo, vamos dizer que tu tem sete cartas da mesma cor. Sete amarelas. Ainda faltam duas. O que tu pode descartar? Para cada um desses espaços que faltam, tu pode descartar quatro cartas quaisquer. Então, tu tem que descartar no total oito cartas. Então, tu vai descartar sete mais oito qualquer e não precisam ser iguais. Então, tu vai ter que usar quinze cartas no total para fazer dessa maneira. Se tu tiver oito cartas iguais, tu gastas oito e mais quatro para completar essa daqui. Então, essa rota tem essa diferença. Só nessa, viu, pessoal? Só nessa daqui. Tu pode fazer isso. Muito bem. Vamos, então, agora para as baus. As balsas. As balsas, pessoal, são aqueles lugarzinhos ali embaixo que vocês estão vendo que tem aqui, tem locomotivas. Como é que funciona? Vamos pegar essa daqui amarela que daí eu já uso as mesmas cartas. Obrigatoriamente, eu tenho que usar pelo menos uma locomotiva. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu poderia reivindicar aquela rota fazendo isso aqui, ó. Duas amarelas e uma locomotiva. Tá? Então, vamos dizer que foi o branco. Ele ia botar três trenzinhos aqui. Outra coisa que pode acontecer. Deixa eu pegar uma locomotiva aqui. Aqui tu pode usar o coringa. Eu poderia construir ela assim, ó. Por exemplo. Dois coringas e uma locomotiva. Ah, eu poderia usar três coringas? Poderia. Tu pode usar só coringas aí se tu quiser para construir. Outra coisa que tu pode fazer é o seguinte. Vamos dizer que tu não tem locomotiva. Tu tem assim, ó. Tu tem isso aqui e tu não tem a locomotiva. Tu pode gastar três cartas quaisquer para substituir uma locomotiva. Então, eu poderia descartar mais três cartas para substituir aquela locomotiva. Pronto. Construir a balsa também. Então, a balsa é isso, tá? Tu pode usar a coringa. Tem que usar pelo menos um. Se não tem coringa, tu tem que descartar três cartas quaisquer para substituir a locomotiva que é o coringa. Muito bem. Vamos ao túnel. Como é que funciona o túnel, pessoal? O túnel é o seguinte. Vamos dizer que eu quero construir esse túnel amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou baixar duas cartas amarelas e vou comprar três cartas. Ah, eu misturei os baralhos aqui em algum momento, tá? Mas aqui. Eu vou baixar, abrir três cartas. Então, uma, duas, três. O que aconteceu aqui? Toda vez que sair numa dessas cartas, ou a cor que eu baixei, ou um coringa, eu tenho que pagar uma carta a mais. E essa carta pode ser, tem que ser da mesma cor, ou tem que ser um coringa. Então, nesse caso, eu poderia baixar, teria que baixar mais uma amarela, tá? Se tivesse saído dois coringas, eu teria que baixar duas cartas extras. Se eu te baixasse uma amarela e um coringa, duas cartas extras. Duas amarelas e um coringa, três cartas extras. Se tu não tem as cartas para baixar, o que tu faz? Tu recolhe as tuas cartas, descarta isso daqui e vai, perde tua vez, continua o jogo, mas tu perdeu tua vez. Detalhe, tá, pessoal, que eu não falei. Todas as cartas utilizadas para construir, elas vão para um descarte, tá? E aí, quando acabar essa pilha, tu embaralha o descarte ali e faz de novo. Então, essas aqui também iriam para o descarte lá, tudo para a mesma pilha de descarte, tá? Detalhe, posso usar coringa livremente aqui para fazer túnel? Pode. Poderia fazer o túnel assim, por exemplo, ter baixado isso aqui, se eu não tivesse mais cartas? Poderia, para construir aquele túnel ali, né? Outra coisa, posso fazer um túnel só com coringas, Eduardo? Por exemplo, quero fazer esse túnel aqui, baixei dois coringas. Beleza, aí tu vai abrir três cartas. Detalhe, tu só vai precisar baixar uma carta essa se aparecer coringas lá naquelas cartas. Tu vai abrir, então. Ah, eu quero esse túnel duas. Tu vai abrir aqui. Uma, ó, já saiu um coringa aqui. Duas, três. Então, nesse caso, eu sou obrigado a baixar mais um coringa para poder construir este túnel aqui, tá? Então, essa é a regra do túnel, tá, pessoal? Vocês têm que baixar as cartas e depois abrir ali. Toda vez que sair uma carta igual a que tu baixou ou um coringa, tu tem que pagar uma carta a mais para cada uma delas, tá? Se for só coringa, tu paga só para os coringas. E aí, tudo que não for usado, tá? Eu estou botando na minha mão, mas tudo que não for usado vai para descarte, tá? Feito isso, esses são os três tipos de construção. Tem essa exceção dessa rota. Então, qual é a última ação que tu pode fazer? É comprar tickets. Vamos dizer que tu está lá no meio do jogo, já completou os teus objetivos, tu vê que ainda tem tempo, tu quer completar mais tickets. O que tu vai fazer? Tu vai vir aqui, vai comprar três cartas de tickets e tu vai olhar elas, vai analisar e tu tem que ficar, obrigatoriamente, pelo menos com uma dessas três. Pode ficar com uma, duas ou três, mas tu tem que ficar com pelo menos uma. As que tu não pegou, tu pega e bota para a caixa, tá? Então, essa é a terceira ação, pegar mais tickets. Bom, o jogo vai assim, até quando? Até que um dos jogadores fique com dois vagõezinhos ou menos aqui no seu estoque. Aconteceu isso, o que vocês vão fazer? Cada um vai jogar mais uma vez, inclusive o jogador aquele que chegou em dois ou menos, né? Dois, um ou nenhum. Se não tiver nenhum, não vai poder fazer nada, mas... E aí, cada um joga mais uma vez e acabou o jogo. E aí, a gente vai para a pontuação. Bom, como é que é a pontuação? A pontuação é tudo que os jogadores tiverem andado aqui nessa trilha, obviamente, conforme vai construindo, vai marcando. Por exemplo, aqui, esse branco aqui teria quatro nesse momento e o roxo teria quatro mais dois, seis, né? Obviamente, no fim do jogo, tu vai estar bem mais lá para frente. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar os objetivos. O jogador vai olhar o objetivo dele e vai mostrar todos eles, tá? O que acontece? Vocês vão ver se o jogador conseguiu ligar a rota, né? Ela não precisa ser. Ela pode dar várias voltas, né? Por exemplo, ele pode fazer um caminho. O que é isso? Vamos dizer aqui, ó. Que eu quero ligar... Deixa eu pegar um exemplo aqui fácil de montar. Aqui, ó. Boden até Tampere. Vamos dizer que ele tem esse caminho aqui, ó. E esse aqui é um objetivo dele. O que é ligar as cidades? É ele ter uma linha de trens conectada. Tá vendo? Ó, tá saindo de Boden até Tampere. E chegou na cidade. Então, ele completou o objetivo. Se ele completou o objetivo, ele vai ganhar essa pontuação. Nesse caso, seis. O roxo ia andar seis pontos. Tem um detalhe. Vamos dizer que ele não conseguiu. Que o branco bloqueou ele aqui. Ele não conseguiu dar a volta aqui. Ele não completou o objetivo. Se tu não completa o objetivo, pra cada objetivo não completa, tu volta a pontuação. Então, tu vai voltar seis pontos. Nesse caso. Óbvio, tem cartas que valem mais. Sete, onze, dez, né? Dependendo da dificuldade do objetivo. Então, vocês vão pegar todos os tickets. Vão fazer toda a pontuação dele, né? E ver qual é a pontuação de destino, né? E aí, vocês vão ver quem é que completou mais desses bilhetes. Quem completou mais desses bilhetes, né? Ganha dez pontos extra. Se tiver empate, ah, teve dois que completaram quatro. Beleza. Cada um ganha dez pontos. E aí, pronto. A gente vê o vencedor. Se tiver empate na pontuação, quem vai vencer é aquele que tiver completado mais tickets. Se tiver empate de novo, bom, aí empatou mesmo. Na verdade, não. Desculpa. Se empatar de novo nos tickets, você tem que ver quem é que tem a rota mais longa. O que é a rota mais longa? É aquele que tem uma rota contínua mais longa. Não pode ter bifurcações. Quem tiver essa rota mais longa é o vencedor, então. Esse é o terceiro critério. Segundo critério de desempate, né? O primeiro é os tickets e depois é esse aí. Então, pessoal, tá aí. Ticket Ride, países nórdicos. Lembra bastante regras do Europa, com algumas coisas diferentes. Questão do Coringa ali. Joguei, gostei bastante. Eu acho que um jogo para três jogadores aí, bem interessante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.